Na época da União Soviética, as bruxas viviam às escondidas. Agora, voltaram com força total na Rússia. No início de fevereiro deste ano, algumas feiticeiras que pertencem ao grupo Império das Bruxas Mais Poderosas, realizaram um ritual em apoio ao presidente Putin e à nação. Mesmo que garanta sua legalidade, Vladimir Putin se mantém próximo a líderes da Igreja Ortodoxa e nunca demonstrou, pelo menos publicamente, inclinações às práticas ocultistas. O número total de bruxos é incerto, mas sabe-se que esse movimento é muito mais popular por ali do que em qualquer outro lugar da Europa Ocidental e não são poucos os praticantes. De acordo com dados do Ministério da Saúde russo, só os feiticeiros que oferecem alguns serviços como curandeirismo, tarô, clarividência, chegam aos 800 mil. Isso em 2017, o mesmo ano em que a Rússia bania as práticas das testemunhas de Jeová de seu território. O evento das bruxas em prol do Kremlin gerou críticas de setores da oposição, porque na mesma semana também, autoridades do país condenaram a seis anos de prisão um dinamarquês que é testemunha de Jeová, denominação religiosa cristã, considerada pela Suprema Corte Russa como uma organização extremista. As testemunhas de Jeová têm mais de 8,3 milhões de fiéis ao redor do mundo. São conhecidas por baterem de porta em porta, evangelizando, distribuindo livros que contêm a versão deles da Bíblia. A perseguição dos russos às testemunhas por parte de autoridades e até da população começou desde 1990. Os atos iam de vandalismo, ataques a centros de adoração, buscas policiais, prisões e até incêndio culposo. Em 2015, o site internacional do grupo foi bloqueado na Rússia por suposto extremismo e as Bíblias da religião foram banidas no ano seguinte. Em 2017, juízes ordenaram o fechamento da sede e suas 395 divisões locais, bem como as apreensões de propriedades. Em 2016, a Rússia mudou sua definição de extremismo, removendo os requisitos de violência ou discurso de ódio, mas declarando incitação de discórdia religiosa como um dos critérios. As testemunhas de Jeová defendem que somente seus membros são cristãos verdadeiros e só há salvação para quem se junta à sua organização. Contudo, não é pregado a incitação à violência ou ataques às pessoas que seguem outra religião. A organização é contrária à doação de sangue, o que para autoridades russas pode gerar desordem na saúde pública do país. Outro ponto é que eles se negam a servir ao exército ou portar armas em conflitos de guerra. A doutrina deles justifica que tais ações são incompatíveis com a ética do amor a Jesus Cristo e a injunção para amar os inimigos. Atualmente, a Rússia é um dos personagens principais nos conflitos e ameaças de guerra mundial. Eles se preparam para o combate desde 2016, quando a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, se tornou presente em suas fronteiras. Moscou se destaca com seu arsenal nuclear e número de tanques, mas fica atrás de outras potências quando se trata de tecnologia militar. Putin corre contra o tempo para modernizar seu exército. Será que as 175 mil testemunhas de Jeová seriam uma pedrinha no sapato que poderia atrapalhar a corrida do Kremlin? A história nos conta que, na época da Segunda Guerra Mundial, as testemunhas de Jeová também foram encarceradas nos campos de concentração por Hitler, por se negarem a servir ao Führer. Eles eram identificados com um triângulo roxo. Será que a história vai se repetir em outros moldes? E as bruxas? Vão ajudar a Rússia em sua empreitada? Ou não são levadas a sério? Deixe aí sua opinião e o like também, né? É rapidinho e não custa nada. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.